Oi gente! Sabe onde é que eu estou? Aqui é o local onde tudo nasceu na cidade de Manaus. Praça 15 de novembro. Mas sabe qual o apelido dela? Praça da Matriz. Mas eu não vou explorar a praça não. Eu vou explorar outro lugar. Mais precisamente, daquele local ali. Aqui foi construída por missionários carmelitas em 1695. A Capela Rústica e Simples foi demolida para dar início à construção da Catedral Metropolitana de Manaus. A obra foi paralisada por conta de um incêndio que ocorreu em 1850 e levou mais de 20 anos para ser inaugurada. Sabe que dia? 15 de agosto de 1878. Essa catedral tem um estilo todo grego. Todo material que foi usado nela foi importado da Europa. Mais precisamente de Portugal. Ela leva o nome da nossa padroeira. A padroeira do estado do Amazonas. Quem é? Nossa Senhora da Conceição. Eu tô louca pra entrar. Bora lá! Pareceu uma atração turística. Sim, tá lindo. Ele disse que eu estou parecido uma princesa. Já ganhei o dia. A Catedral é a matriz e a mãe de todas as igrejas. Então, todo mundo converge pra cá. Final de semana, nas missas, tem sempre gente que, passando por Manaus, que é católico ou que não é católico, vem visitar o patrimônio que participa das missas. Durante uma intervenção arqueológica, foi encontrada uma garrafa contendo uma mensagem do mestre pedreiro Francisco Canejo, atestando a data do fechamento da porta que dá acesso à capela. E em 2003, o Museu da Catedral foi criado e guarda os principais achados durante as reformas. Eu quero aproveitar pra convidar as pessoas, todos os residentes em Manaus e as pessoas que estão visitando a cidade, que venham até a nossa Catedral de Nossa Senhora da Conceição pra visitar, além da Catedral, visitar o museu, que tem um pouco da história da Catedral. Então é isso. O Vive Por Aí fica por aqui e você já está convidadíssimo pra visitar a nossa Catedral. Os horários das celebrações ficam bem aqui na porta. Tem missa todo santo dia. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima parada.